Você já pensou em estudar para o Enem e ainda concorrer a prêmios? Então o simuladão do Enem Action é a sua oportunidade. As 5 melhores notas vão ganhar um iPhone 12, cada um. E da quinta, a décima melhor nota, uma assinatura no Disney+. Além disso tudo, terão muitas bolsas em diversos cursos. Então, dia 21 de agosto, chegou a hora de você testar seus conhecimentos no melhor e maior simuladão online gratuito do Brasil. Obrigado.